Fala galera, seja bem vindo ao resumo de notícias, o canal que te deixa por dentro das notícias que mais estão sendo comentadas no momento E nesse momento galera, além de tudo, todo esse negócio de racismo, Donald Trump, anônimo que tá rolando Mais uma notícia que não é nada agradável, tá tendo um novo surto de ebola no Congo Exatamente hoje, dia 1 do 6 de 2020 E eu vim trazer pra vocês aqui, de primeira mão, essa notícia, tá galera? Então, deixa o like, se inscreve se você gostar desse vídeo Não desse tipo de vídeo de receber informações todos os dias, tem conteúdo aqui no canal toda hora, tá? Mas, vamos pra tela aqui gente, tô lendo aqui a notícia, ó O G1, portal da Globo, tá? É, vamos lá Novo surto de ebola é declarado na República Democrática do Congo Anuncia a Organização Mundial de Saúde Seis casos da doença foram detectados Que incluem quatro mortes, cara, essa doença, ela é forte pra caraca Informou o governo O local do novo surto é o mesmo onde o vírus apareceu em 2018 e matou 33 pessoas Vamos continuar aqui, a notícia O novo surto de ebola é... É declarado nesta segunda-feira na República Democrática do Congo Informou a OMS Segundo o governo, seis casos da doença, que incluem quatro mortes, já foram detectados Os novos casos estão ocorrendo em M-Bandaka M-Bandaka, quem souber falar eu escrevi Escrevi tá ali, né? Quem souber falar, bota aí nos comentários, é escrito bonitinho O país que fica no centro da África também enfrenta a pandemia de Covid-19 e o maior surto de sarampo do mundo Outro surto de ebola anterior à fase final no leste do país, segundo a Organização Mundial de Saúde Olha só, o surto de ebola no Congo Tá aqui nesse mapa aqui, ó, gente, ó M-Bandaka Bem no centro mesmo, né? Vamos ver se tem mais aqui É... Esse daqui é sobre o Covid, vamos continuar concentrado no ebola M-Bandaka teve outro surto de ebola e o nome do país de maio a julho de 2018 que matou 33 pessoas Como o anúncio desta segunda-feira, este passa a ser o décimo primeiro surto de ebola no Congo desde que o vírus foi descoberto em 76 Caraca, esse vírus é antigo, eu pensava que esse vírus era, sei lá, de 2018 mesmo Vamos lá Tá acontecendo um momento desafiador, mas a OMS trabalhou nos últimos dois anos com autoridades de saúde E o CDC da África e outros parceiros para fortalecer a capacidade nacional de responder a surtos Disse a médica Mati Moet Não sei também falar Escreva nos comentários se vocês souberem Diretora Regional da OMS para a África A região onde está ocorrendo o surto é próxima da fronteira com a República do Congo Também conhecida como Congo Brazzaville ou simplesmente Congo Segundo a OMS, o esperado é que a República Democrática do Congo tenha surtos de ebola Dada a existência do vírus em animais e em muitas partes do país Entre 2013 e 2016, uma epidemia de ebola no oeste africano, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa matou 11 mil pessoas Caraca Covid-19 do sarampo Até segunda-feira, no caso hoje, a República Democrática do Congo tinha 3 mil casos de covid-19 e 71 mortes pela doença Ainda segundo dados da organização de 2019, 369.520 casos de sarampo e 6.779 mortes pela doença foram registradas na República Democrática do Congo É galera, assim, meio a essa pandemia de covid-19 que está tendo, racismo, ebola, isolamento social, cara, realmente o mundo está endoidando O mundo está endoidando, as pessoas estão ficando malucas, fazendo coisa doida E a gente, esse 2020 pra gente Não sei nem o que dizer Muita gente quer que acabe logo Mas uma coisa certa é que todo mundo quer que essas doenças parem, né Porque a gente não precisava desse caso de ebola Mas não está ao nosso alcance, escolheu ou não Então é isso aí galera, olha, a notícia foi essa Se inscreve, deixa o like, o sininho Tem notícia a qualquer momento, toda hora aqui Tá bom? Pra você ficar bem informado aí Valeu, tchau